Eu quero uma latinha transportando você Eu quero uma latinha pra voltar o que viver Eu quero uma latinha transportando você Eu quero uma latinha pra voltar o que viver Simon Albert House Simon Albert House Simon Albert House Fala galera, eu sou o Arconte Souza Estamos aqui com mais um videozinho da série do Latão ao Mestre Agora a gente vai pra segunda tentativa de ranqueada Com o nosso deck Skycrag Vamos abrir uns packzinhos que eu ganhei nesses dias aqui Pra ver o que a gente vai tirar Aí a gente já vai pra testar a ranqueada já com o nosso deckzinho Estamos no bronze 2 A gente pode chegar aí agora e tentar finalizar Chegar no bronze 1 E aos pouquinhos a gente vai tentando evoluir essa conta aqui Vamos ver como que a gente vai sair na próxima tentativa Nossa segunda tentativa no ranqueado aqui Nosso deck Skycrag A gente parou aqui com 20 pontos do segundo nível do bronze Vamos jogar mais umas partidinhas e ver como esse deck se sai aqui agora Eu fiz apenas duas alterações acho que no deck Depois da última vez que eu tava jogando né Coloquei dois... Dois long barrel né Que é uma arma humana 2-0 que dá spellcraft né Que é o feitiçaria E dá dois danos na criatura e no adversário no caso Um pouco das modificações que a gente fez Não vou modificar muito a lista Porque o Skycrag não tem muito... As variações dele é... São... São mais acho que por gosto mesmo Alguns não gostam tanto do... Desse mercador aqui Uso mais o outro mercador vermelho Algumas listas jogam sem nenhum mercador E mais com aquela lendária que a gente tirou o foil lá O Vados né Que não é o caso A gente não vai usar agora porque Não temos quatro pra colocar no deck Um acho que não compensa colocar Então a gente vai ficando aqui Eu gosto bastante dessa versão que eu montei aqui Que eu peguei né Ela é bem interessante na verdade Eu gosto dessa criatonia agressiva aqui Que muitas vezes elas não estão usando Ela com qualquer um desses pontos Que torna a criatonia bem perigosa Então a gente brincar bastante com esse deck aqui Acho que até talvez o gol de três A gente chegue com ele Depois Não sei se a gente vai continuar né Ou vai tentar trocar de deck Tentar procurar alguma coisa mais consistente né Aqui tem resistência Não dá pra não usar o superma frio né Vou desbater aqui Muito provável aquele bloco com esse aqui A gente vai dar um pumpzinho só pra matar né Vai sobrar acho que talvez não sobra dano Porque tem cinco de resistência A gente pelo menos vai matar Próximo plancha vai fazer o marcador Ver o que a gente tem no mercado de interessante aqui Talvez aqui pra dar um voar Pra dar uma finalizada né É, fez bastante coisa ali Vamos tirar um Isso aqui que é mais perigoso Vamos bater Vamos ver se ele oferecer a troca né A gente tá na vantagem Então pra gente trocar Não deve ser tão ruim assim né Não é tão prejuízo pra gente Aqui a gente vai trocar o nosso onihonin Vamos pegar a nossa A gente tem duas opções aqui Pode pegar aqui pra ganhar um voar Que eu acho que é o mais aconselhável agora né Vai dar voar pro nosso criatura com a Aegis Ou a gente podia pegar e arriscar tudo Com o presente de batalha né Pra tentar dar um atropelar Um golpe duplo com a fúria aqui né Bater duas vezes com a fúria Mas eu prefiro não arriscar tanto Eu vou de transformar a clava mesmo É mais segurança Que a gente pode em dois turnos Finalizar o jogo Com mais segurança né A gente vai precisar de duas magias Pra remover aqui a proteção Da Da Geneve E depois Pra matar ela Então Vamos dar uma certa vantagem Ok Ok Não entendi Talvez por falta de opção mesmo Eu ainda não vou fazer Porque eu não vou matar ele Então vamos deixar Pra fazer na hora Final Aqui no último ataque né Quem sabe até com Eu acho que já foi Sem dificuldades por enquanto Como eu disse Eu acho que esse deck Vai bem até o Gold 3 Depois Talvez com mais Até dificuldades Nossa caixinha evoluindo Opa Melhor ainda Quando elas não se conformam Assim é bonito Ganhamos mais um Packzinho Free Pra nossa conta né Além do Gold 500 e pouco Então Foi uma boa Transformação Ver se a gente consegue fazer um nível Por dia né Tentar evoluir um pouquinho Essa foi a carta nova né O cano longo Que eu coloquei no deck Não é uma mão muito boa Porque a gente não tem Os manos destapados No primeiro clube Pra fazer a Amazôna Então vamos tentar Comprar uma mão Um pouquinho mais agressiva Já temos uma tocha Temos criatrinas Mais agressivas Pra fazer A gente pode começar aqui Deixar a tocha Habilitada Ou começar tapado aqui Acho que é mais fácil Começar virado Porque daí A gente vai ter Fazendo aqui O vermelho O selo de fogo A gente vai ter O nosso campeão da fúria Já batendo No próximo turno Já entra batendo Já Por enquanto Não encontramos nenhum Deck muito complicado A gente vai batendo Enquanto pode Enquanto pode Lembrando se ele não fizer Nada pra bloquear Aqui Provavelmente No próximo turno Ele pode até Ser hitkill Já Mas ele fez Não sei se foi a melhor Escolha Pro caso dele Vamos remover Aqui Aproveitar já Pra causar Todo dano Possível É Pro dois de vida Os dois que ele tirou Aqui Do nosso campeão Ok Vamos deixar ele Deu um de vida Vou fazer um só Não sei se esse deck Tem remoção global Vamos guardar Uma cartinha Na manga Aqui Lá vem ela Popular Dura a lei O Hershey Hulli Pra não baixar Nada grande Que ele possa Dar o último Daninho Que falta Pra atropelar Aqui Até um custo Cinco A gente conseguiria Matar ainda Ok Não tem problema Vamos esperar ele Bloquear primeiro Feito o bloco A gente dá o atropelar Se a gente joga a magia Antes Ele silencia A nossa criatura Aí nós perdia O nosso atropelar Também Nós esperamos o bloco Esperamos ele silenciar Nossa criatura Primeiro Aí fez o bloco Aí que a gente deu O atropelar Pra nossa criatura Se a gente se precipita E usa antes Ele silenciava Os dois efeitos Estamos indo bem Por enquanto Uma mão com muitos terrenos Apesar de eu ter Muitos selos Apesar de eu ter Dois Dois peças agressivas Aqui Eu não gosto De sair com Mais do que três terrenos Nessa mão Com esse deck Não é interessante Às vezes Dois é mais Mais lucrativo Do que os cinco terrenos Que a gente tinha Fazer um selo aqui É bom se a gente começasse Comprar alguns selos Pra usar isso aqui Depois Que é o nosso atropelar Que foi o que me deu a vitória Agora no último turno Agora no último turno É Mas não veio Interessante fazer isso aqui Com cinco Pra gente fazer ele Já usar o tumulto em cima Ou o próprio Né Nosso selo esgotado aqui Vamos ver o que a gente pode trocar De interessante Aqui contra esse deck Por enquanto A gente não vai trocar Acho que nada Então A gente tem que fazer Alguma troca Porque senão A gente vai ficar com tudo Perdido A gente não pode fazer Aqui pra bater Então é interessante Fazer alguma troca Ó Vamos tentar fazer Um kill Um hit De Com esse fúria Aqui no caso Vamos tentar fazer Uma Uma brincadeira Aqui Vamos remover Isso Aqui E vamos trocar Vamos pegar a fúria Vamos pegar a fúria Vamos ver o que a gente consegue fazer A gente conseguiu Fazer Isso Isso Daqui Com fúria No caso Dobrado Muito Forte Né Ok Sentava nos planos Isso aqui Fica voltando Do Do Void Né É muito ruim Pra gente Então a gente vai Colocar Aqui Dá pra deixar Por enquanto Não Vamos bater Porque eu acho Que ele não vai trocar Pra não perder O Humana dele Né Lembrando que a gente tem a opção De dar o pump ainda Caso ele queira trocar Né Agora aqui A gente vai ter que fazer Isso Se ele não baixa Nada grande Ali Né Que Que possa nos atrapalhar Ok Isso vai ser muito legal Porque ele vai bater Fica com a guarda aberta Né A gente pode fazer Isso aqui Com a 10 de dano Ou isso aqui Mais isso aqui Acho que é bem mais lucro Vamos lá Dá dor de cabeça Pra ele São mais criaturas Pra ele se preocupar No próximo turno Lembrando que esse deck É um skycrag agro Que a gente fala Com a combinação Do Do fire Mais o O primal Que é o fogo E o primevo Uma combinação Bem rápida Bem forte Costuma terminar os jogos No quarto turno Né Se não tivesse bloqueadores Aqui Mas A gente conseguiu Alguns bloqueadores Agora aqui A gente vai tentar Como passar Por toda essa defesa Aqui Né A gente tem a opção De bater Com o inst O problema É esse Zero Zero Cinco De vida Ok Então Tentar Arriscar Só com Esse Daqui Se eu usar Isto Ele vai Com certeza Bloquear Vou forçar Os blocos Aqui Vamos ver Como que vai Ficar Normalmente A gente vai Blocar Aqui Se ele Blocar Com uma criatura Só Aqui A gente Pode Fazer Uma boa De uma Jogada Se ele Bloquear Com duas Vai ficar Ruim É Bloqueou Com duas Então Ficou Bem ruim Não vai ser Nada Divertido Vai causar Um bom Dano Mas Não vai Ser O caso Se ele Desbloqueado Com uma Sorte Teria Tomado Bastante Dano Ok Agora Vamos Para o Top Deck Aquele Que Comprar Melhor Eu Não Vou Fazer Nada Vou Guardar Esse Mercador Para Buscar Alguma Coisa Que Seja Útil Isso Aqui Ficou Bem Ruim Para A gente Essa Ficou Bem Ruim Não Adianta Bater Porque Ele Está Maior Do Que O Nos Bicho Vamos fazer a transformar clava com a feitiçaria embutida para transformar isso aqui em um um a gente vai ganhar bastante a gente conseguir transformar aquilo em um talvez dê para ganhar mas tá bem difícil e agora não dá mais com dois desses não dá mais vou mandar um bem jogado aqui vamos para a próxima tentando achar uma solução para um baixo o segundo então a próxima tudo definiu a jogada na hora que ele fez aquele bloco com as duas criaturas e tivesse feito uma só além da nossa criatura ter sobrevivido ela teria feito um bom estrago um bom dano talvez ele tivesse ficado próximo para morrer com a nossa tocha depois como nem tudo são flores uma mão ruim também já temos dois mercadores é bom sempre tentar procurar os drop um grande poder é agressiva no início não foi o caso mas tentamos né temos uma tentativa zinho aqui o nosso deck precisava começar a nos ajudar um pouquinho mais as mãos mais agressivas por enquanto tá bem lento né as últimas duas partes de sessão lento essa cartinha é bem interessante porque ela dá o subjugar ou atropelar por nossa criatina aqui fica bem resistente bem perigosa vou bater primeiro né a gente não vai equipar aqui porque eu vou fazer um invasor do crepúsculo eu vou tentar dar um draw e comprar uma alguma carta legalzinha ali com fúria né a gente vai fazer isso aqui já equipado com isso causando bom dano nessas cores é provável que a gente vai tomar algum daqueles dura leis então não dá para encher muito a mesa no dia de criaturas e aqui a gente tem algumas opções a melhor delas acho que é usar isso daqui e guardar nossa tocha para para eventuais usos porque sim provavelmente ele vai colocar aqui a gente vai perder nossa criatura então não vamos arriscar perder nossa criatura ainda vou fazer a tocha vou fazer isso aqui já garantir um dano um pouco maior forçar ele a usar alguma remoção global nessas duas para depois a gente tentar voltar com isso aqui ok isso a gente vai remover né é um paladino a gente vai remover isso aqui aqui a gente tem a opção de bater com as duas e qualquer uma delas a gente poder matar a criatura dele não quer o suficiente mas a gente vai bater só com essa por quê para evitar que ele ganhe vida a gente vai bater com um saque rápido né caso ele bloqueie o nosso dano mata a criatura dele com ele e ele não ganha vida ele não ganha justa, ele não ganha lucro, ganha melhor mesmo que ele bata no cauzinho 4 aqui ele ainda não está bem inventado então vamos para devagar. essa é a do los two 3 nós ries$0 está bem e aquire-me adianta com o abismo para a curtiu com alguma coisa para parar aqui vamos procurar alguma coisa para parar aqui vamos procurar alguma coisa para parar aqui ou neste caso ai os casco daอนil essas duas criaturas Vamos pegar um fly aqui, olha, um pedido de fly aí, vamos usar bastante dano aqui, mas vamos pegar isso aqui, tem duas magias aqui, esperamos que ele não tenha duas magias, porque ele também tem uma fita aqui, ele não bateu, acho que agora que foi, o game ganhou, a gente vai dar fly aqui, vamos bater duas vezes, não é garantia de causar 16 de dano, estamos caminhando a passos lá, a gente vai ver o que é possível, e aí 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 a gente vai remover porque é provável que isso aqui é seja um tipo de Icaria né Icaria ou a Mili são criaturas bem difíceis ele pode descartar uma magia pra ganhar dois de poder no turno e aí normalmente faz grandes, faz umas criaturas bem grandinhas com essa brincadeira então a gente vai remover, não vai dar essa oportunidade e aí e aí e aí e aí aquele bichinho, que adianta muito as magias do seu adversário, ok, a gente vai fazer nossa arminha aqui, vamos bater porque ele vai matar uma delas, então vamos deixar as duas aqui, mas quando a gente for finalizar mesmo, provavelmente vai ter algum bonificador aqui, por isso que ele bloqueou, aqui seria ideal se a gente tivesse a tocha, mas a gente não tem, perdemos nosso rakano, mas pelo menos ele perdeu um dos bonificadores dele pra causar dano na gente, menos pumping como a gente fala, menos agressividade contra a gente. Bater só aqui né, porque é o único que troca com o campeão, agora no próximo turno a gente pode bater com todo mundo, que é uma troca justa, e deixou de ser justa né, a gente vai tomar todo esse dano aqui, a gente vai ter que fazer uma corrida pelo, ah isso aqui foi muito bom, um pump vai causar 6, a gente vai ter que correr pra ver quem arranca mais breve possível, ele vai ter um 5, isso é chato, ok, vamos ver se a gente vai, ele vai bloquear aqui, vai tomar 3, 5, 7, acabou, acabou aqui mesmo que ele bloque o maior, todo o resto dá 10 de dano, aqui causa 4, 7, 10, 11, vai tomar 11 não adianta a criatura dele gordinha, parruda, ela não pode fazer nada mais um pouquinho, mais uma vitóriazinha pra gente chegar no próximo nível vamos lá vamos lá uma ou duas né tá andando bem o nível normalmente 5 vitórias seguidas garante você passar de uma passagem de nível é muito difícil de conseguir 5 vitórias seguidas a gente vai garimpando aos poucos é que já é um bem interessante temos ali temos o outro aqui a bandida o mercador pra gente poder fazer a troca trocar o nosso mercado e acessar o nosso mercado então bem interessante vamos fazer aqui começar a fazer o nosso zoni os nossos aqui nossos goblins guides provavelmente vai tomar esse dano aqui é que eu considero ele bater primeiro para dar dúvidas da gente né se a gente ia tomar e aceitar esse dano ou não mas ele não quis se você vai fazer a mesma coisa não vai fazer a mesma coisa ok aqui a gente vai fazer vai perder uma das nossas criaturas mas não vai causar um bom dano lembrando que a gente tá ganhando o arcar né o brito de guerra agora ficou bem complicado o que que a gente temos no mercado para lidar com isso não temos nada 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 ok ficou bem complicado a gente vai ter que sacrificar vamos deixar isso aqui ficar muito grande se a gente não sacrificar deve ficar uns 5 ou 6 com toque letal aqui dá para não deixar uma criatura maiorzinha para fazer a troca vamos trocar isso daqui a única opção mais viável para a gente aqui seria o transforma clava porque a gente tentava acumular humana para trocar transformar isso aqui ou para a gente voar e ganhar a nossa liberdade de bater no adversário nada mais do que tem tanto interesse talvez seja interessante eu colocar adicionar aqui no mercado uma cópia de permafrost nessas situações seria interessante a opção é troca não sei se a gente vai conseguir ok agora a gente vai buscar lá um desses lentes aqui como a gente não comprou ali né então vamos tentar chegar no sexto mana que é bem difícil nosso deck é um agro normalmente ele vai até o quarto e quinto mana depois dá uma travada não tem muitas ferramentas de compra de selos tem que contar meio com a sorte mesmo não adianta dar voar agora né porque o titã não deixa a gente voar vamos colocar na mesa só para dar uma intimidada que daí ele tem que ficar esperto com isso aqui né não pode ficar tão de boa ok não dá para nos colocar ainda vamos torcer para eu comprar mais um mais um cedo isso aqui teria sido bom naquela outra mão agora não adianta tanto preciso encontrar um cedo para poder resolver nossos problemas aqui ok e aqui dá para a gente deixar para fazer uma troca a gente vai bloquear aqui né e trocar com a tocha e a gente tenta na volta fazer nosso bandida voar com o bônus para ver se a gente consegue encerrar esse jogo um pouco mais difícil mas a gente vai tentar ainda vou esperar ele receber o dano né tentar matar isso aqui que é o mais perigoso de tudo vamos fazer isso aqui vamos fazer isso aqui que daí força ele alocar se a gente não colocar ele já toma 6 a gente poderia dar um pumping aqui e fazer causar 6,12 mas não é a hora ainda a gente vai fazer na próxima caso ali né não encontrei respostas agora a gente vai tentar fazer o combo aqui e tentar matá-lo vamos ver quanto de dano isso aqui vai dar né 6 ó daria certinho se ele não tivesse né tudo isso de bloqueio 3 de vida e a gente morreu segunda derrota mas ainda estamos próximo ali do nosso objetivo mesmo que eu tivesse ficado para bloquear mas eu só estava adiando a nossa morte entendeu vamos ver se a gente consegue ganhar essa aqui já temos uma criatura agressiva bônus umas emoções e algo para buscar no nosso mercado vamos manter vamos ver se a gente consegue levar essa daqui de boa ok melhorou aqui o nosso draw comprando um drop 1 é sempre bom praticamente nós não perdemos as mãos onde saímos com um ou dois drop 1s os drops são contados pelo custo de mana ali custo de selos né ok a gente pode fazer isto aqui o ideal é bater e deixar ele trocar e guardar nossa tocha para uma futura né aqui a gente vai ter que matar isto aqui não tem jeito porque se ele causar dano na gente ele vai gerar uma bola de neve e essa bola de neve vai matar a nossa amazona ele não quis trocar e a gente foi obrigado a a matá-lo então o máximo que a gente pode fazer aqui é uma troca se não é hora de usar ainda o nosso mercado ele ainda não quis trocar vamos trocar esse vende aqui ó por um que possa dar um atropelar para o nosso campeão da fúria depois aí ele já sobrevive né ao trocar com esse voadorzinho aqui ele vai ficar com bônus de defesa uma criatura bem grandinha para a gente resolver agora ok vamos bater com qualquer um deles com qualquer um a gente consegue fazer a troca então sempre escolhemos atropelar para trocar né não escolher o nosso geneve aqui aqui a gente já pode dar o a gente pode nós vamos usar aqui e vamos guardar esse bônus para a gente matar o voador vamos esperar depois né usar no voadorzinho aqui e aí vai tordoar aqui ah, ele tirou o nosso Aegis mas tá, vamos trocar aqui de alguma forma a gente ficou por uma tocha provável que ele não vai atacar aqui agora né agora ele pode bater que vai ficar com base limpa é um risco ainda ele bater porque a gente pode comprar alguma coisa com ok que é roubo de vida agora a gente resolve ele não deixa a magia resolver né assim ele perde além da criatura a magia dele também precisa comprar aqui um alguma coisa com o charge né com o ímpeto pra gente poder finalizar isso aqui agora está no alcance dos nossos danos né caso ele não resolva acho que essa aqui é GG mais uma pra nossa conta mais um nível né chegamos no bronze 1 vamos jogar uma partidinha no bronze 1 pra gente ver como que é o nível né se tem muitas se vai aparecer algum deck mais OP aí depois a gente vai dar uma cortada pra os vídeos não ficarem muito longos tentar fazer alguns vídeos de 40 minutos 50 minutos de jogo né de gameplay pra não ficar muito cansativo pra quem está assistindo os vídeos é lógico e eu tenho posso ficar vou ficar jogando bastante tempo depois que eu terminar as gravações eu vou continuar jogando mais eu sou viciado nesse jogo mas pra quem está vendo as vezes é cansativo ver gameplay por muito tempo a gente vai fazer uma média de 50 minutos 40 minutos depende um pouquinho da nossa evolução vamos ver se a gente consegue evoluir um nível né por vídeo não é garantia talvez a gente consiga fazer isso até um gol de 3 depois disso só Deus sabe como que a gente vai evoluir o próximo turno a gente vai poder comprar alguma coisinha uma criatura né são 100 unidades aqui vamos analisá-los só não deixar ele preso vamos guardar os nossos burns pra tentar finalizar depois e 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 a gente tem que pensar em resolver aquilo ali porque é um bloqueável é um imbloqueável a gente pode usar as duas tochas né ou a gente pode não fazer se vão forçar a troca o tempo e ele vai trocar provavelmente a gente vai para o top dek e talvez não tenha sido a melhor foi ok vingança a gente podia parar de comprar a lende também né comprar os selos de comprar selos e isso aí tá na nossa vida bem difícil que essas criaturas vão ficar indo e voltando a vingança faz com que a criatura né lá para o topo entre as 10 cartas e se ela for comprada ela vem direto para mesa é eu acho que essa gente vai perder é isso aqui compramos muitas lentes né isso não foi legal muito selos estamos com sete a gente trabalha com três ou quatro cinco às vezes o máximo pequena usar alguma coisa do nosso 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 marketing é muito interessante aqui né então tem dessas né eu não entendi porque não vai ter com esse aqui também mas achei muito estranho a gente vai perder todas as nossas a gente vai jogar cinco criaturas aleatórias no jogo o nosso void é muito interessante e isso sacramenta a nossa derrota e da polícia predestinado né vem do topo e já vem do topo ainda ganhando o nosso bônus ainda de furo ainda realmente e foi bem bem mas também com o massacre essa aqui é realmente o suficiente para a gente morrer eu tô deixando pintar apenas nossos bichos então estão deixando para ver como até onde vai e aí a gente vai fazer aquela como se tivesse alguma coisa né assim na manga uma carta na manga como se a gente fosse ganhar o jogo né usando isso aqui ó temos 1 de vida não é suficiente para a gente não volta para essa partida aqui nem que tivesse 4 ou 5 disso aqui no nosso deck lembrando que só tem uma no mercado então não seria possível a gente voltar para esse jogo só bloquear para acabar né aí foi bem jogado aqui e foi não conseguimos ganhar nossa primeira partida no novo nível mas mesmo assim conseguimos evoluir nós vamos chegar um pouco mais para conta como eu disse a gente vai jogar algumas partidinhas vamos gravando os vídeos mais curtos tentar não estender muito nas partidas né vai ficar agradável para todo mundo aí que está acompanhando conseguimos um fundo sendo foil por enquanto é isso não se esquece quem estiver seguindo aí no canal aí quem for novo no canal clica lá segue né dá deixa o gostei deixa o likezinho para gente o vídeo dá aquela empolgada aquela animada né faz ali a propagandinha espalha para todo mundo aí compartilha clica no sininho para ficar sabendo quando tiver vídeo novos e a gente volta na próxima semana com mais uns videozinhos da tentando arranqueado aqui com o nosso skycreg agro falou galera até mais um abraço e aí eu quero uma latinha transportando você eu quero uma latinha transportando você eu quero uma latinha para voltar ao que viver E aí